Olá, sou o Márcio Doutor e para o Minuto Náutico. A dica hoje é, se a buzina do barco pifar, o que eu faço? Bem-vindo a bordo! Bem, buzina é um item obrigatório a bordo, mas a buzina pode pifar, pode ficar rouca, pode pifar. Se a buzina pifar, a gente sempre deve ter um apito no barco, sempre devemos ter um apito no barco. Porque isso daqui, o apito funciona muito bem, olha o som. Mas o apito pode quebrar e eu quero ter um som mais forte. Aí a dica é isso aqui, essas buzinas de torcidas de jogos de futebol, por exemplo, qualquer jogo, jogo da seleção. Isso aqui é muito forte, a gente compra em qualquer loja de produtos para festas, eventos, e ela é muito forte, é gás. Então, isso daqui pode garantir, até evitar um acidente. Muito importante você ter uma buzina dessa a bordo, que custa, acho que, menos de 20 reais. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe, isso nos ajuda muito. Tchau. 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 Tchau.